Fala galera aqui é o Bucky e saindo em mais um vídeo no canal do Bucky Galera, no vídeo de hoje eu vou estar falando para vocês a prévia do primeiro episódio de Kimetsu no Yaiba O Arco do Distrito do Entretenimento É isso mesmo, nesse vídeo eu falarei e mostrarei para todos vocês a prévia desse episódio maravilhoso Se vocês querem entender melhor e ver melhor aí essa prévia, eu peço que fique até o final do vídeo Já vai deixando aí galera seu likezão e se inscreva no canal do Bucky nessa tropa net de você que ainda não é inscrito É sério galera, não saia do vídeo sem antes se inscrever A meta de likes para esse vídeo é de 100 likes e de 1000 visualizações Conto com a ajuda de todos vocês e sei que vamos aí bater essa meta Na descrição eu vou deixar meu grupo do WhatsApp, o meu Instagram que é canal do Bucky, tudo junto Porque lá são 3 grupos do WhatsApp galera, onde você pode fazer amigos, divulgar seu conteúdo do YouTube E claro, falar aí de animes Beleza? Galera, eu vou mandar um salve para as pessoas aí que comentaram no meu vídeo anterior Um salve para o Delta Zone, para o Geração Animes, para o Cubo Gamer, para o meu amigo aí AndersonSan.v2 Para a Mika Player 1%, para o Nisho, para o The Soul Gamer e aí o último Otaku Raiz Um salve e um abraço para todos vocês Galera, eu me desculpo aí com todos vocês aí que eu não respondi, que não deu tempo É muita gente que está comentando, muita gente vindo no canal, está tendo muita visualização no canal Meu canal está dando um up que eu nem estou conseguindo controlar Eu agradeço a você que está assistindo esse vídeo e também peço desculpa Quando eu consigo aí responder, eu respondo de todo meu coração Mas é isso aí galera, vai comentando que eu vou estar sempre aí interagindo com todos vocês Beleza? Então galera, bora começar Galera, será 5 prévias que eu vou estar falando aqui para todos vocês Vamos lá aí para a primeira prévia Aí no caso conheceremos aí nesse episódio número 1 do Arco do Distrito do Entretenimento Da segunda temporada de Kimetsu no Yaiba, o irmão de Kyojuro Renguko É isso mesmo, conheceremos Senjuro Renguko O irmão mais novo, na verdade o único irmão aí de Kyojuro Renguko E ele terá aí algo muito importante aí para estar falando nesse episódio E ele tem uma interatividade gigante aí com o Tanjiro A segunda prévia é que conheceremos também o antigo Hashira das Chamas Aí o pai de Renguko, Senjuro Renguko No caso aí vai ser algo tremendo, digamos aí que vai ser a melhor parte aí galera Do primeiro episódio desse Arco do Distrito do Entretenimento Senjuro aparecendo e falando aí com o Tanjiro Todos vocês vão se impressionar aí o que esse antigo Hashira das Chamas irá falar e também irá fazer A terceira prévia aí galera, saberemos um pouco aí da história de Tenguzui Um pouco aí de seu passado Shinobi e de sua entrada aí no corpo de caçadores de demônios E sua história de amor aí com as suas três esposas É isso mesmo, ele tem três esposas e tem sim uma história de amor A quarta prévia galera é que veremos aí também Tanjiro, Zenitsu e Inosuke Todos aí vestidos de mulher É isso mesmo, será bastante engraçado aí essa ideia que o Hashira do som Tenguzui Teve para aí se infiltrar aí nessas casas de festividades do Distrito do Entretenimento Será aí uma parte muito engraçada aí desse primeiro episódio do Distrito do Entretenimento E a quinta prévia galera, eu acredito que seja aí uma das mais importantes Será a conversa aí do antigo Pilar das Chamas aí O senhor Shinjuro Renguko com o Tanjiro Sobre o Hinokami Kagura ser aí a respiração do sol Na verdade a respiração original Veremos a história completa de como foi fundada aí a organização dos caçadores de demônios E como foi feita aí no caso a ramificação aí da respiração original Que é a respiração do sol Que daí o céu é a respiração das chamas, a respiração da água Enfim, várias outras respirações foram ramificadas aí da respiração original Da respiração aí do sol Que também é o Hinokami Kagura que Tanjiro usa E era uma das coisas aí no arco do trem infinito Entre Tanjiro e Kyojuro Renguko Ele já deu uma prévia aí do que estava por vir aí sobre a história do Hinokami Kagura E o pai aí de Kyojuro Renguko O senhor Shinjuro Renguko explica melhor E vai ser também, acho que acredito, o foco aí Desse episódio aí, o primeiro episódio do arco do distrito do entretenimento Será o senhor Shinjuro Renguko explicando a Tanjiro aí Sobre a sua respiração, o Hinokami Kagura Galera, nos cards eu vou deixar algo muito importante pra todos vocês Eu fiz um quadro aqui no canal Continuando o anime através do mangá No caso aí eu continuei depois aí do arco do distrito do entretenimento Então se você gosta de spoilers Se você quer ver realmente a conversa aí De Tanjiro com o senhor Shinjuro Renguko Eu vou deixar aí galera Nos cards eu vou estar deixando aí para todos vocês Eu fiz aí três episódios aí maravilhosos Relacionados ao arco aí do distrito do entretenimento Ficou bem bacana, ficou bem legal Só falta você aí estar assistindo Para eu dar aí continuidade Esse episódio, essa minissérie Continuando o anime através do mangá Eu dei uma parada por causa da impulsação que estava tendo E também na verdade Tendo muito trabalho para trazer essa minissérie Então eu conto com o apoio de vocês Para estar continuando aí essa minissérie Beleza então galera Espero que todos vocês aí tenham gostado dessa prévia Aí do primeiro episódio do arco do distrito do entretenimento Beleza então galera Como todos vocês aí já sabem Eu vou ficando por aqui Um abraço do Buck Até o próximo vídeo e Tchau tchau